Caraca, hein? Ô, Loup, e aí? Então essa daqui é a nossa base? É, mano, tava dando uns retoques nela aqui, mas como você tá vendo... Ô, Loup, ficou show, hein? Eu não consegui terminar ainda, mano. Ah, mas tá safe, velho. Que que é isso? Você quer me apresentar lá na noite, certo? É, então, aqui é a entrada, né? Que já não é novidade. Tá, não tá terminada, mas tem uma coisa muito interessante nela que eu já fiz. Vem cá, vem aqui no canto. Você desce aqui, cara. Deixa eu ver. E você entra aqui, tem a salinha de treinamento de gravidade. Mas aqui não destrói, não? Não, não. É, destrói, mas aí tem que tomar cuidado, né? Ah, pode ir, tá? Não, de boa. E do mais é isso, mano. Não tem muito mais o que apresentar. Tem lugar de baú e etc? Tem, tem, só que tá tudo incompleto, mano. Seria aqui em cima, tá ligado? Eu ia fazer uma salinha daqui em cima. Ah, vamos deixar uns baús, então. Onde? Eu tenho aqui, galera. É, então. Meu metade tá bem cheio. Pode colocar aqui. Na verdade, o certo era essa torre aqui. Mas pode colocar aqui no canto, que eu ainda vou agilizar, mano. Vou ter que construir algumas coisas a mais ainda. Dá uma ajeitada, né? Beleza, então. Vou colocar, então, alguns baús ali. Só que, bom. Hoje a gente tem muita coisa pra fazer. Muita, muita, muita coisa mesmo, tá ligado? Eu imagino, mano. E eu vou explicando conforme o dia for passando, pra não ficar muita informação na sua cabeça, tá ligado? Beleza, beleza. Bom, enfim. Se eu posto a fusão no máximo? O pay, o pay, tá no máximo, mano. Tá bom, vem cá, então. Vamos testar ela agora? Beleza, bora, bora. Não esquece, se transforma na God. Só na God. Tá. Só na God. Tá. Você aperta o X. Transformar. Tá, aperta o X. E ativa a fusão. Apertei o X. Ativa lá a fusão. Pronto. Aí. Fusão 1. Calma, calma. Aí, tô na fusão 1. Vê se a sua tá 1. Confere. Beleza. Tá 1, tá 1, minha fusão. Então, ó. Quando eu falar já, você aperta C e eu aperto G, beleza? Beleza. Tá, mas tem que ficar com o Q inteiro. Come aí. Tem sim, é. Vai. Vai. Pronto, tô com... No já, no já. Não no 3, tá? No já. Beleza, beleza. 1, 2, 3. Já. Isso. Pronto. Tá carregando, tá carregando. Tô segurando, tô segurando. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Mano, foi. Fudei. Vamos ver o dano, vamos ver o dano. Vamos ver, vamos ver. Mano, deixa eu ver. Nossa, 200 mil. Mano, sendo bem sincero, achei que o dano ia ser maior. Eu acho que o meu... É, eu acho que... O meu dano solo é maior. Come, só pra ver. Tô comendo. Comi. Tá, mas olha a nossa vida, mano. 92 mil. Nossa, aí a vida tá insana mesmo. A vida tá insana. Ah, poxa. Agora o Power de um milhão. Bom, Paulo, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Agora pra nossa fusão ficar perfeita. Igualar os nossos status, tá ligado? Sim, sim. Tipo, ó. Vou tentar desfazer a fusão aqui. Eu acho que não vai dar. Apertei H, não tá indo, né? Apertei H também, é. Não tá indo. Será que tem que esperar? É, vai ter que esperar esses três minutos. Tá, mas não tem problema não. É três minutos só? Na real, tem uma forma da fusão passar, tá ligado? Bom, a gente vai ter que começar a nivelar os nossos status. Eu nem vi que o nosso... Nossa, vai tá... Ah, eu consigo ver também. Uhum. Então, como assim a gente vai ter que nivelar os nossos status? Upar bastante STR, upar bastante CON e ficar bem parecido. Na real, eu tenho duas estratégias, que é ou a gente, tipo, fazer o oposto. Eu upo em força, você upo em defesa, tá ligado? Ou a gente tentar nivelar tudo. Tem como nivelar tudo também. Se a gente nivelar tudo, também pode ser uma boa, tá ligado? Mas... É, seria mais interessante. Cara, é mais difícil, né? Pra upar, só que eu acho que ele é bem mais forte, mano. Bom, eu não sei. Pra ser bem sincero, eu não sei, mano. Mas essa é a nossa fusão, tá ligado? Sim. Um milhão de power, mano. A fusão a gente já conseguiu caudir menos, então... Cara, eu acho que a gente tá dando pouco dano, porque você não deve ter upado muito o seu will, mano. Eu tenho certeza. É, meu will... É bem meu will mesmo, que não tá muito upado. Mas STR também não tá muito upado. Ah, nossa, o... O will é 67 mil. Acho que o meu will é maior, tá ligado? O meu will tá em 22 mil. Não, não. Nossa, você tem o mesmo will, tá ligado? Aqui na fusão. Ah, sim. Ó, quando a fusão se desfazer, você vai ver. Tá, ó. Mano, o meu... Ó, vê o seu will aí. Meu will tá em 11 mil na forma gold. Pouco. O meu tá 49 mil, upado. Nossa, mano. Na original tá quanto? Na original, deixa eu ver. O meu tá 1.605. O meu tá 2 mil. Não, o seu will tá 2 mil. O meu will tá 2 mil, 226. Mano, na original. Na original? Cara. No original aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, não é possível o meu will ser maior do que o seu. Ah, o meu é 3 mil, 210. Ah, tá. Ah, o meu é 3 mil. Então, bom, a gente já fez a fusão. Não, agora temos outra coisa pra fazer, Pouco. É, cara. Você tá feliz ali de falar o que que é? Bom. Ué. É, eu... Tá alegre sem eu nem falar o que que é? Tá bobo? É que eu tenho o poder de ler mentes. Então, o que que você acha que a gente vai fazer? Bom, eu acho que a gente ia tirar alguma batalha com alguém, não é isso? Não, Pouco. Ah, então me explica aí direito, mano. Que eu achei que era coisa errada, já. Vamos explodir a base do Nemafu. Aham. Mas eu vou explicar o porquê. Quando você não tava aqui, no primeiro episódio, eu tinha o lendário... O lendário, tá ligado? Aham. O lendário só nasce em uma pessoa. O Inês tem mais, tem menos, antes de ter batalha, antes de nada, ele chegou e falou... Dá carne. Eu dropei carne. Ele falou, dá semente dos deuses. Eu falei, não. Ele falou, dá semente dos deuses. Eu falei, não. Aí ele falou, você tem o lendário? Eu falei, sim. Ele simplesmente me matou. Matou. Sem ter palavra. Tipo, ele fez... Não, curva de... Eu vou mostrar o que ele fez aqui. Bom, eu tô com frente e ficha ativada, mas eu não vou te matar. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Tá ligado? Dá as coisas. Aí balança a cabeça. Ele começou a fazer isso daqui, ó. Ele começou a fazer isso. E tipo, bom, era no primeiro dia. Por algum motivo, ele ia me matar, mano. Ah, ele fez eu gastar o bagulho à toa, mano. Tá aí, ó. Oxi. O cara tentou me matar por algum motivo, mano. Dá pico gato agora, fi. Não. Oxi, fi. Ah. Fih, eu gasto tudo, mas eu não vou te dar. Eu gasto tudo, mas eu não vou te dar. Eu gasto tudo, mas eu não vou dar pra ele. Ele acha que eu tenho medo disso. Eu não vou dar. Eu como tudo e não vou dar pra ele. Pronto. Eu como tudo e não dou pra ele. Eu como tudo, mas eu não vou dar. Não vou dar. Tem só um. Eu não vou dar. Você vai ver o que eu vou fazer. Acabou. Nem que eu morro. Mano, eu morro, mas eu não vou dar, galera. Eu morro, mas eu não vou dar. Não vou dar. Eu morro, mas eu não vou dar. Não vou dar. Pode me matar. Eu morro, mas eu não vou dar. Eu morro, mas eu não vou dar. Ah, tá fácil assim. Eu morro, mas eu não vou dar. Ah, tá bom, viu, galera. Não tá fácil assim não, mano. Putz, pior que eu perdi meu lendário, né. Ah, mas que se lasca. Eu nem queria lendário mesmo. Nossa, mano. Eu fui de valor. Então, galera. A gente tem que buscar uma vingança. Uma vingança das poucas, mano. Até hoje eu não me esqueci disso. Então, ó. Você vai ter aqui 26 e um desse. E eu vou ter 25. Tá, eu sei onde é a coordenada da casa do Inê, porque os escritos comentaram pra mim. A coordenada é 1586 por 1370. Então, bom. Ah, bem de boa. É, a casa dele é pra cá. Você consegue me acompanhar? Eu tô conseguindo. E já vem transformado na God. Até porque, bom, a gente tá indo na casa dos inimigos. Tá, é. Tô me transformando aqui. É, já vem transformado na God. Que a paradinha vai ficando. Calma, mas não dá pra se transformar voando, né. Não sei. Para aí, mano. É, não dá, não dá. Pronto, me transformei na God. Vamos aí, então. Bora. É, então. E aí, Puc, você acha que vai dar bom essa explosão? Oh, mano. Bom, bom não vai dar muito. Sinceramente. Ah, mano. Mas... É a nossa vingança, né, mano? Vai estar dando a guerra que ele começou. Quem começou a guerra foi ele, não fui eu. Então... E sabe também qual é a outra coisa? O que que ele tá fazendo aí na Mec, que é o nosso planeta? Eu também não sei, mano. Porque... Então... Tá estranho. Tá um pouco estranho. O que que ele tá fazendo aí na Mec, que é o nosso planeta, onde eu sou o rei do na Mec? Quem disse que eu deixei ele ficar aqui? É. Então vai de base a base dele. Literalmente. Vai de base a base dele, tá ligado? Vai de base a base dele, mas bom. Vai ser praticamente isso, então. Destruir a base do Inê. Você vai conseguir me acompanhar? Tô, tô. A gente já tá chegando, já. Vai ser destruir a base do Inê. Se ele estiver lá, a gente pode fingir que vai conversar. Cara, pra você ter uma noção... Sabe o que a gente pode fazer? Eu fico conversando com ele. Distraindo. Você taca a Dinamente na Exópolis. Pula fora. Não vamos lutar. É. É o jeito. Vamos pular o gato, tá ligado? Entrar na nave ou fazer o quê? Não. Vamos vir pra nossa base. O ar mesmo, tá ligado? Se nós entrar na nave, ele vai destruir a nossa nave. Tá. Eu tô aqui. É pra cá. Pra cá, beleza. É porque... Isso que eu vi, você tinha amparado. Sim, é 1586 por 1300 e pouco. 1586 por 1300 e pouco. Bom, a base dele é por aqui, mano. Vai ser só encontrar agora. Será que não é subterrânea? Mano, se for subterrânea... Não, eu acho que não vai ser subterrânea não, pra mandar... Enfim. Bem a real, eu acho que não vai ser subterrânea não, mano. Mas, bom... Vamos procurar aqui, véi. Mano, depois de 10 mil anos, você encontrou, né? Nossa, mano. É, véi. Tava bem camuflado aqui, mano. Tá. Aqui, ó. Eu percebi por causa dessas pedras aqui. Olha essas pedras diferentes. Tem um botãozinho. Tá, mas o que que acontece? Apertei também, não aconteceu nada. Mano, se não acontecer nada, vai ser nós quebrar e invadir. Cara, vamos invadir, mano. Vai ser quebrar e invadir, tá ligado? Vamos ver o que... Ô, calma, não entra na minha frente assim, não. Foi mal, foi mal. Olha aqui. Ah! Eu sabia que era subterrânea, mano. Mano, mas eu acho que não tem ninguém aqui. Tá. E o que que a gente faz? Vamos explodir mesmo assim? Calma, não tem ninguém aqui. Eu acho que não tem... Meu Deus, isso daqui é uma mega base. Meu Deus. Meu Deus. Isso daqui é uma mega base. Que isso, mano? Nossa, tem negócio de regenerar. Pronto, peguei isso daqui pra mim. Já pega, já pega. É, pega algumas coisas pra nós, mano. Que que é isso aqui? Ó, negócio de gravidade aqui, ó. Pega, pega, pega. Já quebrei? Quebrei, só que não dropou. Ah, dá nada. Peguei aqui um bagulho de gravidade. Nice. Tá. Ó, isso daqui é de cura, mano. Nossa, velho. O que você pegou? O que você pegou? Uhum, uhum. Ô, já vai te espalhando mais dinamite por aí. Tá, tá. Já tô espalhando aqui. Espalha mais dinamite por aí. Eu tô vasculando tudo aqui. Eu vou te seguindo. Eu vou colocando e te seguindo. Tá, desativi o alarme. Tem até alarme. Caramba, mano. Arena de batalha. Vamos ver o que que é essa arena de batalha aqui. Nossa. Mano, essa base aqui tá muito bem feita, velho. É louco. Eu tô vendo, mano. O problema é que tudo é de dinamite, mano. Você consegue explodir com poder? Testa aí. Cara, não sei. Não, de dinamite não, né? A maioria das coisas é de... Vamos ver. Tô carregando aqui meu ataque. A maioria das coisas é de obsidia, mano. É, não quebra. Meu ataque não quebra obsidia. Não quebra? Não quebra. Tá, não tem problema não. Bom. Tá, vamos destruir o que dá, né? Meu Deus, meu ki foi todo embora. Tá, vamos destruir o que dá. Vamos destruir o que dá. Vamos destruir o que dá. Não tem problema não. Tá. Deixa eu só carregar meu ki aqui. Nossa, eu também coloquei todas as dinamite em uma sala só. Não dá, né? É, então. Eu também... Sobrou duas luck... Duas luck block. Ó, meu Deus. Meu Deus. Sobrou duas TNT aqui, mano. Só duas. Vamos dividindo por salas, mano. É, então. Colocar três por sala aqui, ó. Beleza. Acabou as minhas. Mano, tem que colocar algumas... O resto eu destruo com o poder. Meu poder destrói tudo mesmo. Beleza. Coloquei algumas aqui. Tá, tem que ser antes dos caras voltarem, mano. Tem que ser antes dos caras voltarem. Mano, eu já tô colocando em tudo, velho. Beleza, beleza, mano. Calma. Conseguiu colocar em todas as salas? Não, não tá em todas as salas, não, pô. Quase em tudo, mano. Mas eu acho que essas daqui que eu coloquei aqui já espalha bastante e explode, eu acho. Vamos, vamos, então? Vamos, vamos, vamos. A arte é um estouro, fiote. Acho que essas explosões não matam a gente, né? Ah, óbvio que não, mano. Beleza. Então... Eu acionei a minha aqui. Acionei a minha. Nossa, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver também. Beleza. Nossa, mano. Nossa. Calma, aqui não precisa de duas de uma do lado do outro. Aqui também não precisa de tudo isso. Nossa, dá pra nós retirar. Olha esse sistema de headstone. Nossa, tá tudo... Explodiu tudo. Explodiu tudo já. Nossa, tá tudo indo embora. Meu Deus. Meu Deus, mano. Nossa, ainda vou tacar fogo ainda. Ainda vou tacar fogo ainda. E eu vou tacar uns poder aqui, assim, ainda. Mano, só que a gente tem que sair sem deixar a prova, tá ligado? É. A gente não pode deixar a prova, mano. Aí. Tá, deixa eu explodir essa sala aqui de coisa. Meu Deus, tá lagando tudo aqui. Meu Deus, meu Deus. Nossa, tá lagando tudo aqui. Tá. Olha os baús cheios de carne. Pega as carnes, pega as carnes. Pega... Nossa, muita carne frita, mano. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Tá, tá. Pega tudo. Mano, tem gente vindo aqui. Tem gente vindo aqui? Tem gente vindo. Deixa eu ver isso. Vou conferir. Beleza, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tira esse bagulho aqui. Que black o quê? O bagulho é white. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Tá. Você tá com 19 mil de vida? Não. Chegou aqui o Crinzo. Chegou o Crinzo? Crinzo me viu. Ele te viu? Me viu. Sério que ele te viu? Sim. Não era pra deixar ver, mano. Não teve nem como, mano. Mano, é sério que o Crinzo viu você, velho? Viu, mano, ele me viu. Ele me viu. Eu não sei se ele conseguiu. Talvez ele tenha baseado pelo... Pela minha vida, mano. Se ele conseguir ver minha vida, ele pode basear por isso. Mas eu acho que eu passei no vulto por ele. Sem problema, não. Beleza. Cara, leva o Crinzo ou não? Você que sabe. Você tá aí perto? Não sei, mas eu vou usar pá, mano. Tá, eu tô usar pá. Eu vou usar pá, mano. Tá, que tal a gente se encontrar na nossa base? Véi, eu não tô conseguindo mais nem encontrar a saída dessa base aqui, mano. Não destruíram aqui, velho. Você não conseguiu sair? Não, eu tô aqui ainda, velho. Tá muito destruída, velho. Caramba, já... Então é, então o Crinzo te viu já, mano. Tá. Viu. Ele te viu. Meu Deus. Falou, Crinzão. Eu tô muito longe já, mano. Levei o Crinzo. Levei o Crinzo. Levou, levou? Levei, levei. Pelo menos eu levei. Nice, nice, mano. Boa. Vingança feita, mano. É, mano. Vingança feita. Mais vingança que isso não tem como. Vingança feita, mano. É, Inê. Vai ter que reconstruir sua base aí. Mano, eu tô rindo muito. Eu tô rindo muito, eu tô rindo muito. Nossa, mano. A vingança sempre é plena. Mata a alma e também a vingança. Ninguém mandou. Tira, tira o lendário de mim. Tira, tira o lendário. Tira o lendário. Tira o lendário. Me mata no primeiro episódio. Me mata no primeiro episódio. Cada ação tem sua reação, mano. Ele teve a ação dele. E essa foi a reação, tá ligado? É o que eu sempre falo, galera. Quanto mais mal você planta, mais mal você colhe. Quanto mais bem você planta, melhor você vai colher, tá ligado? O cara foi mal comigo. Ele agiu na minha maldade. E essa foi a minha vingança, tá ligado? Essa foi a nossa vingança. Essa foi as vinganças de todo mundo do servidor. A vingança de todo mundo que foi oprimido pelo Inê. Porque eu falo em nome de todo mundo. E eu falo porque eu sou o rei na Mec. Então é isso, Pouque. Missão dada é missão cumprida, meu mano. É, meu mano. E aí, meu mano. Obrigado.